Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E igualizado no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox, ou até mesmo você quer entrar mais no competitivo dos jogos, tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha desconto na compra do seu produto. Confere o site, tenho certeza que você vai curtir demais os controles insanos que eles estão vendendo aí no site deles. E bom, pra começar esse vídeo, eu quero falar do depósito empoeirado. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde o lançamento dessa temporada, o depósito empoeirado mudou um pouco. Olhem só essa imagem, dá pra ver que na parte de baixo mostra o depósito empoeirado no lançamento dessa temporada. E a imagem de cima mostra como ele está atualmente. Dá pra ver que algumas coisas foram adicionadas aí no depósito, né? Algumas, alguns pallets, algumas paradas de construções e tudo mais. E não é só isso. O Leaker Forte Torrey acabou encontrando dentro dos arquivos que esse local terá quatro estágios. Ou seja, ele vai mudar de acordo com o avanço dessa temporada. Olhem só esse vídeo que eu estou mostrando na tela pra vocês. O Leaker comentou que esse vai ser o último estágio do depósito empoeirado. Onde vai ter muitos pallets, muitas construções no meio dos depósitos. Ou seja, alguma coisa vai acontecer nesse local do mapa. E um detalhe interessantíssimo é que você já pode encontrar hoje em cima do depósito um telescópio. Com certeza isso indica alguma coisa que vai acontecer, tá ligado? E muitos outros leakers estão comentando que o Meteoro vai se movimentar ao longo dessa temporada. Uma parada super importante. Todo mundo tá ligado que nessa temporada o Meteoro se tornou um ponto de interesse no mapa, né? Você pode cair lá e pegar loot e tudo mais. Mas ele se encontra atualmente em cima daquelas fábricas antigas. Sim, de certa forma tá bem perto do depósito. Mas olhem só, olhando o trailer dessa temporada dá pra ver que no final mostra o Meteoro colado no depósito empoeirado. E atualmente ele não está nesse local. Então muitos leakers estão comentando que ao longo dessa temporada ele vai se movimentar aos pouquinhos. E vai chegar mais perto ainda dos depósitos empoeirados. Por conta disso o depósito vai mudar também, né? De acordo com o avanço dessa temporada 10. Por isso comente a sua teoria a respeito disso. O que você acha que vai acontecer com o Meteoro e o depósito empoeirado? Será que no final dessa temporada o Meteoro vai atingir novamente o depósito? E novamente vai criar a temporada no jogo? Enfim, eu quero saber as opiniões e teorias de vocês. Já que com certeza isso indica alguma coisa do futuro da história do jogo, né? E bom, já que eu tô aqui no assunto aqui de locais no mapa. Eu já comentei várias vezes nos últimos vídeos aqui no canal. Que já foi encontrado nos arquivos que Torres Neo ao longo dessa temporada vai se transformar numa cidade com o tema de Velho Oeste, né? Enfim, hoje o Licker Firemonkey acabou vazando as estruturas dessa futura cidade no mapa. E olhem só que interessante. Vai ter um hotel, vai ter um banco, vai ter um escritório do xerife, enfim, coisas que realmente tem a ver com o tema de Velho Oeste. Por isso, se você gosta de Torres Neo, fique ligado porque em breve essa cidade vai ficar totalmente diferente. E olhem só, olhando a cidade do Velho Oeste mais de longe, ela vai ficar muito diferente de Torres Neo. Com certeza o loot vai ser menor porque, pelo que parece, as construções são muito menores também. Então é claro, se tiver outra novidade sobre isso, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Já que com certeza é uma informação bem importante a respeito do local no mapa dessa temporada 10. Mas enfim, agora trocando totalmente de assunto, eu quero falar sobre o robô bruto. Todo mundo tá ligado que no lançamento dessa temporada, eles colocaram um jogo, uma espécie de veículo muito diferenciada. Que é um robô gigante, né? Melhor dizendo que você causa muito dano nos inimigos. E muita gente tá reclamando desde então com o Epic Games pra remover o robô do jogo. Na verdade, eu acho que chega até a ser parelho com a lâmina do infinito. No lançamento da temporada 7, eles colocaram a lâmina do infinito. E não deu dois dias, ela foi removida porque a galera reclamou demais que ela era super apelona. E pelo jeito, a mesma coisa tá acontecendo agora em relação a esse robô gigante, né? Só que olhem só que interessante. Um usuário do Reddit publicou hoje um print em que ele mandou um e-mail para um membro do Epic Games perguntando sobre o robô gigante. E olhem só a resposta do membro da Epic. Ele falou o seguinte. Eu ficaria feliz em ajudá-lo com a sua preocupação. Peço desculpas pela inconveniência que isso lhe causou. Tenho certeza de que os desenvolvedores vão nerfar o bruto em breve devido a muitos jogadores estarem se queixando. Também vai ser removido de modos competitivos. Se você tiver outras dúvidas, sinta-se à vontade pra entrar em contato comigo novamente. Obrigado e tenha um bom dia. Ou seja, a resposta foi basicamente o seguinte. Que o bruto vai ser nerfado nos modos padrões e vai ser removido de modos competitivos, ou seja, do modo arena. Só que, mano, sinceramente, eu achei esse print muito suspeito. Parece muito montagem, eu não sei. Eu não sei confirmar pra vocês, mas muita gente tá falando sobre isso hoje aí na comunidade do jogo. Mas mesmo se esse print for fake, for montagem, eu acho que de fato sim eles vão remover ou nerfar o robô super em breve. Porque é muita gente reclamando. Muita gente tá hateando bastante Epic Games, ou seja, não tem como eles deixarem o robô como ele está muito tempo no jogo por conta da opinião da comunidade. Eu acho sim que em breve, né, teremos uma resposta da Epic em relação a isso, já que a galera tá reclamando demais mesmo aí nos últimos dias. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre o robô. Se você acha que ele merece ser removido ou nerfado, eu quero saber aí a opinião de vocês a respeito desse assunto super polêmico. E rapaziada, já que eu falei aqui sobre o bruto, agora puxando um outro assunto. Eu quero falar dos desafios por tempo limitado, que todo mundo sabe que agora são como se fossem os desafios diários, né? Olhem só, os desafios dessa semana por tempo limitado se chamam Esquadrão Bruto. E hoje o terceiro desafio foi liberado, que é pra você usar um bruto em diferentes partidas, em 5 partidas diferentes. Só que olhem só que interessante, todos os desafios do Esquadrão Bruto já foram vazados e são esses desafios aqui. O quarto desafio que vai ser liberado amanhã é pra você aplicar escudos 500 no total, um desafio super simples. O quinto desafio, para você causar dano ao oponente de baixo deles, 500 de dano. O sexto desafio, para você vascular baús no depósito empoeirado ou no parque agradável, 7 baús no total. E o último desafio, é para você visitar margens nobes e minas matreiras na mesma partida, tá? Como deu pra ver, os desafios são super simples, afinal, eles basicamente substituem apenas os desafios diários, ou seja, você não terá dificuldade em resolvê-los. E os desafios por tempo limitado da segunda semana já foram vazados também. Como eu já disse, o dessa primeira semana se chama Desafios do Esquadrão Bruto. E o da segunda semana, vão se chamar Desafios Shootout at Sundown. Na verdade, o nome nem importa, né? Mas os desafios já foram vazados e são esses desafios aqui. O primeiro deles, vai ser para você ficar no top 10, no modo solo ou no modo duplas, fazer isso em duas partidas. O segundo desafio, vai ser para você eliminar oponentes com pistolas, 2 oponências. No total, o terceiro desafio, para você vascular caixa de munição em torres Neo ou no cruzamento da sucata, 7 caixas. No total, outro desafio, para você causar dano, a drop 0 caindo, 200 de dano. No total, o quinto desafio, para você pegar um item de cada raridade. O sexto desafio, para você pousar em torres Neo ou em campos satais em diferentes partidas, em três partidas diferentes. E o último desafio, por tempo limitado da segunda semana, vai ser para você causar dano com oponentes, né? Com rift de assalto, 500 de dano. Aí no total, né? Basicamente desafios super simples também, que você novamente não terá dificuldade em resolvê-los. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei no vídeo de hoje é sobre o competitivo do jogo. Olhem só que matéria importantíssima eles colocaram lá no site da Epic Games. O que vem por aí no Fortnite competitivo? E aí, pessoal? Concluímos as finais da Copa do Mundo do Fortnite no fim de semana passado e distribuímos mais de 30 milhões de dólares em prêmios aos nossos competidores solo, de duplas e do modo criativo. Você pode estar se perguntando, o que vem por aí no Fortnite competitivo? Vamos mergulhar nas previsões para a segunda metade de 2019. Fortnite Champions Series A partir da temporada X, vamos lançar o Fortnite Champions Series. Esse torneio online terá uma tabela de liderança persistente em que jogadores poderão acompanhar seu progresso na jornada para se tornarem campeões da temporada em cada região de servidor. O modo inaugural do Fortnite Champions Series será do modo trios. O torneio começa no dia 17 de agosto, já nesse mês. Ao longo de cinco semanas, aos sábados e domingos, equipes disputarão prêmios dedicados e uma chance de se classificarem para o campeonato da temporada X. As melhores equipes de cada região de servidor se enfrentarão em 20, 21 e 22 de setembro e os campeões da temporada X serão coroados. O que está em jogo? Cada evento terá prêmios independentes, totalizando milhões de dólares em prêmios ao longo do primeiro Fortnite Champions Series. Como faço para competir mais frequentemente? Também criaremos mais oportunidades para competir de maneira consistente em torneios menores durante a semana. As quartas-feiras e quintas-feiras, a partir do dia 21 de agosto, teremos campeonatos por grana no modo solo de um dia. Os campeonatos às quartas-feiras estão abertos a todo mundo no nível competidor ou superior no modo arena. Já os campeonatos às quintas-feiras requerem status de campeão. A partir do dia 23 de agosto, os campeonatos por grana no modo trios serão às sextas-feiras. Destaque Fortnite. Temos mais uma prévia, o Destaque Fortnite. O que é o Destaque Fortnite? É uma série de torneios que destaca os eventos organizados e liderados por membros da comunidade mundial de criadores de conteúdo de Fortnite. Uma comunidade apaixonada, talentosa e criativa. Esse é apenas o começo. Fique de olho, pois teremos mais eventos dos criadores da sua região em breve. Boa sorte e divirta-se! Então fique ligado porque o Fortnite Champions Series vai distribuir muito dinheiro para os campeões, claro. E vai começar no modo trios já agora na metade desse mês. E pelo que eu li aqui, também vai ter vários campeonatos ao longo das semanas. Quartas-feiras e quintas-feiras. E um campeonato de apenas um dia é uma parada que eu achei muito interessante também. E claro, se tiver outra novidade a respeito dos campeonatos, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mesmo assim, deixem nos comentários a sua opinião sobre esse novo formato dos torneios do Fortnite competitivo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí a sua opinião dos assuntos que eu falei aqui. O que você achou do local com o tema de Velho Oeste? Que vai substituir Torres Neonha super em breve aqui durante essa temporada. E também a sua teoria a respeito do Menteor e Depósito Imperado. Afinal, com certeza, isso ainda tem a ver com a história aí do Fortnite Battle Royale. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E claro, mande para um amigo seu que não gosta nem um pouco do robô. Para ele ficar sabendo que é possível que em breve, né, por conta do hate gigantesco da comunidade, ele seja removido ou nerfado, né? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.